Pois é, o novo secretário de saúde de Maceió vai ter mesmo muito trabalho pela frente. Vocês vão conhecer agora a situação de um posto do PSF localizado no clima bom. A situação no local é caótica. Falta estrutura, equipamentos decentes e remédios. O problema é tão sério que o lixo contaminado é guardado praticamente dentro do refeitório dos funcionários. Olhando para essa casa que parece abandonada, nem dá para acreditar que aqui funciona a unidade do PSF do conjunto Rosane Collor. No clima bom. Em frente à unidade do programa de saúde da família, a praça se tornou um lixão, com direito a esgoto que se espalha pela rua. Nossa equipe de reportagem foi autorizada a entrar no posto. Na farmácia faltam alguns tipos de medicamentos. A sala de vacinação está fechada há quatro meses por conta das infiltrações nas paredes. Nesta sala, onde funciona a pré-consulta, a ferrugem se espalhou pela maca, que não tem colchão. A situação desta balança, que verifica o peso dos recém-nascidos, é assustadora. Este é o único banheiro dos funcionários e pacientes. A rede elétrica também precisa de manutenção urgente. O posto de saúde funciona em total improviso. Para você de casa ter ideia, aqui é onde é armazenado o lixo infectado da unidade de saúde. Isso aqui deveria estar afastado das pessoas e num local bem isolado. Mas sabe onde ele está? Bem aqui, na cozinha, onde os funcionários almoçam. Quem também sofre é a população, que busca atendimento. No posto tem dois médicos para atender oito mil pessoas cadastradas. É o caso desta aposentada que trouxe a filha para ser consultada. Só que não tem mais vaga por suíde. Já vim, sei, vim no marco, é uma mutação, mas veio o século da criança. Eu tive que arrumar dinheiro e fazer pago. O posto só consegue marcar apenas 15 consultas pelo Cora por dia. O número é considerado insuficiente pelos moradores. Esta dona de casa garante que, para ser atendida, tem que madrugar na porta da unidade de saúde. Tem que chegar às 5 horas da manhã, ou se não, pagar alguma pessoa, se for preciso. Quem tiver conhecido aqui ainda pega a ficha. Agora, se não tiver, a gente não consegue ficha, não. O líder comunitário do bairro afirma que a Secretaria Municipal de Saúde está sabendo da precariedade do posto e que nada fez até agora. Um abaixo assinado foi entregue solicitando uma nova unidade de saúde. Mas está uma briga entre a Secretaria de Saúde do município e a Secretaria de Educação do município. Por quê? Porque nós temos uma área aqui no Colégio do Minas Palmares, que ela dá para construir campo de futebol, posto de saúde, quadra esportiva e por que essa briga? E por que realmente um posto que já vem alugado pelo município, que até a água que a gente estava pagando era a direção da unidade? Como é que fica esse povo?